Vem meu tesão, minha paixão Eu só quero ter você, eu não quero te perder Vem meu tesão, minha paixão Eu só quero ter você aqui comigo Quando você saiu da minha vida Eu pensei que o mundo fosse acabar Porque você saiu da minha vida Se o que eu mais queria era te amar Mas se você não quis falar O que sentia porque ia me deixar Eu quis você, todo pra mim O nosso amor não pode acabar assim Vem, eu só quero ter você na minha vida Eu não quero te perder por uma briga São loucuras de amor Vem, eu só quero ter você sempre ao meu lado Vem juntinhos como dois apaixonados São loucuras de amor Vem meu tesão, minha paixão Eu só quero ter você aqui comigo Vem, eu só quero ter você na minha vida Vem, eu só quero ter você na minha vida Vem, eu só quero ter você na minha vida Vem, eu só quero ter você na minha vida Vem, eu só quero ter você no meu lado Vem, eu só quero ter você na minha vida Vem, eu só quero ter você na minha vida Eu só quero ter você aqui comigo Vem meu tesão, minha paixão Eu só quero ter você, eu não quero te perder Vem meu tesão, minha paixão Eu só quero ter você aqui comigo